É o branco É o branco bonitão É o branco bonitão, baixo mais baixo É justamente o policia Era a época que foi É, era a época que foi É É Isso foi realmente Meu Deus Estou pensando que era o morel Vai morel Estão aprescendo o produto Vamos ver o trem Não Vai Vamos ver o mesmo Vai Ai, estou vendo Mas deve ter sido feito, não? Não Vai ter o mesmo Passa Estou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É? É 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 Obrigado.